Hello cheirosos, vídeo novo no ar, vídeo de hoje pra falar de biografia Inspire, adoro falar de perfumes cor de rosa aqui no canal, vocês sabem né, quem me acompanha aí sabe que eu amo perfumes nessa proposta aqui E aí recebi o biografia Inspire lá da AGS Cosméticos, a Alexandra, consultora que eu sempre indico aqui pra vocês, prestigiem A Alexandra tá sempre mandando novidades aqui pra gente, pra poder trazer resenha pra vocês O link dela está aqui embaixo, sempre tem cupom de desconto, sigam também lá no Instagram que ela tá sempre colocando os descontos do dia lá Tem listinha no WhatsApp, onde ela divulga os cupons do dia, então gente, tá tudo aqui embaixo os links da Alexandra, tá? E dúvidas sobre produtos também, ela manja tudo, então pode chamar que ela tira as dúvidas, é uma consultora top assim que eu recomendo pra vocês, tá? E aí minha última chegada dela foi o Biografia Inspire, eu já fiz a resenha do Biografia Tradicional pra vocês, que aliás é um perfume que eu tô bem apaixonada desde que chegou E aí muitos de vocês comentaram, ai testa o Inspire, que eu quero saber a diferença, qual que vale mais a pena Então hoje eu vou fazer uma comparaçãozinha também entre eles aqui pra vocês, né, apesar de serem propostas diferentes, são perfumes da mesma linha Então acho que vale a pena dar uma comparada, tá? Então ó, meu Instagram tá aqui embaixo, me sigam lá, arroba Thaís Pimentel Oficial Esse perfume quando chegou já dei uns spoilers lá, toda vez que eu recebo alguma coisa aqui, ou que eu compro alguma coisa que chega, eu já mostro lá pra vocês Então me sigam lá pra ficar por dentro de tudo E aí bora falar então de Biografia Inspire, tá gente? Falando de frasco, né, veio na mesma proposta do frasco do tradicional A diferença é que a tampinha é prata, o líquido todo cor de rosa, né? A caixinha dele também vem numa pegada toda cor de rosa Tava à venda também o kit dele, que tem um óleo de banho que acompanha Que eu acho que super vale a pena pra quem curte produtos de banho aí, se joga no kit Que se tiver disponível no espaço da Natura ainda, acho que vale super a pena Porque logo logo acaba e aí começa a ter só a fragrância, tá? Quando ela foi me enviar e não tava disponível pra mim o kit, porque eu até queria o kit Mas o que tava disponível era só a colônia Então aproveitem, porque eu acho que o kit vale super a pena A diferença de preço é mínima, sabe? E aí olha só, gente, vamos lá então falar de frasco, né? Fragrância, aqui borrifador dos Biografia, sempre me agradam muito Sempre falo pra vocês, né? Dos borrifadores da Natura Que sempre me agradam demais, eu nunca tive problema com borrifadores da Natura, ó Então é isso aí, tá? Ó, extremamente fininho, com jato potente, do jeito que eu gosto E aí ele tem uma saída cítricazinha, esse perfume aqui É uma saída bem cítricazinha, bem azedinha mesmo Depois que ele vai abrindo realmente pra o floral, que é a proposta dele, tá? Então ele foi lançado em 2016, ele era naquele frasco menorzinho E agora só mudou a roupagem, mas a fragrância continua a mesma Vou contar pra vocês o que que tem de notas aqui Então ele tem notas verdes, ele tem pera, tem bergamota As notas verdes de saída são bastante marcantes Eu consigo sentir um cítrico bem verdinho mesmo, de fundo e bem azedinho Ele tem também a pimenta rosa, que aqui pra mim é uma pimenta super tranquila, super suave Não me incomodou Ele tem lixia, que eu acho bem presente nessa fragrância E aí quem de repente não curte lixia, pode ser que não vá gostar por causa dessa nota Porque ela é uma nota que pra mim ela é aparente o tempo inteiro Ele tem magnolia, que é uma flor que fica mais de fundo também Tem a peônia, que eu também consigo sentir A peônia traz uma nuance floral um pouco adocicada assim pro perfume Tem violeta, tem muguê, tem pétalas de rosa E aí eu sinto as pétalas de rosa também de fundo, mas bem gostosas Tem musky, tem sândalo, que traz aquela nota um pouco mais amadeiradinha de fundo Tem cedro, que tá pra completar, né, essa madeira Tem o cachimiro, e aí eles colocam lá madeiras também pra completar Então é um perfume que ele abre cítrico, ele vai ganhando flores E depois o fundo dele é um fundo mais amadeirado, tá? Então quase nada adocicado, o doce que tem aqui mesmo são doces florais São doces das flores, que conforme você vai sentindo as flores Ele chega a dar uma adoçada, mas é muito pouco É um perfume realmente que eu considerei, assim, um perfume de princesa Um perfume delicado e um perfume suave A lixia pra mim é a nota bem aparente nele Depois que passa essa saída cítricazinha Que eu consigo sentir aí das notas verdes, da bergamota, da pera Surge também a pimenta, mas muito pouquinha, muito pouquinha mesmo E aí depois ele vai evoluindo já pra um floral Esse floral um pouquinho adocicado, bem pouca coisa de flores E aí ele fecha com amadeirado Então um perfume suave, um perfume rente a pele Não é um perfume que vai ficar projetando, tá? A diferença básica entre esses dois aqui É que esse daqui ele tem uma saída frutada já diferente Ele tem abacaxi, tem pêssego, tem cassis aqui nessa composição E aí ele tem o jasmin de fundo, tem frésia Então ele é um floral um pouco mais marcante E ele fica também um pouco mais cremoso de fundo Depois que passa a evolução Já esse daqui ele não ganha essa cremosidade não Ele fica mais fresco mesmo, tá? Então são propostas diferentes mesmo Aqui pra quem curte um floral um pouco mais rosinha Pode se jogar nesse E aqui pra quem curte um floral com nuances um pouco mais cítricas Mais com aquele cremoso de fundo Um pouco mais elegantão Pode se jogar nesse daqui, tá? Eu na verdade amei os dois Apesar de serem propostas diferentes Tô curtindo muito usar tanto um quanto o outro Com a diferença que esse é um pouco mais marcante Um pouco mais aparecido E esse mais leve, tá? Chegaram a me perguntar muito também Sobre comparações dele com o Miracle, né? Da Lancome Não achei parecido, tá gente? O Miracle, a pimenta pra mim Ela é muito mais aparente Ele é um perfume mais fresco também Que exala bem mais Lá as flores também são mais aparentes do que aqui Aqui é tudo muito mais delicado Tudo muito mais suave E aqui essa pera pra mim ela quase não aparece Se eu tivesse que indicar um muito parecido com o Miracle pra vocês Eu indico o da Primacial Que é o que eu sempre falo aqui no canal É o F223 Tem resenha dele Tem vários vídeos sobre ele Pra mim ele é o mais parecido com o Miracle que eu testei até hoje E me agrada até mais Porque a pimenta ela é mais gostosinha Eu sempre falo isso Então eu indico ele pra vocês Esse daqui pra mim já é uma proposta Que puxa mais pra um floral muito mais aconchegante Não me lembrou nenhum específico O único que me veio em mente Quando eu testei esse perfume aqui E ainda assim não foi Eles não são idênticos Eles tem algumas notas em comum Que talvez se pareçam um pouco Foi o esta flor rosa da própria Natura Eu cheguei a ter o esta flor rosa durante um tempo E lá eu sentia a mistura da rosa com notas cítricas Que é a mesma coisa que eu sinto aqui A rosa com notas cítricas Ainda que aqui aparece bastante a lixia Lá não, lá não tinha Então assim, se eu tivesse que comparar um pouco mais Assim o DNA de com algum Seria o esta flor rosa da Natura mesmo, tá? Não tem nenhum importado Assim que eu fale pra vocês Ah, a biografia inspira é a cara daquele importado Não achei, tá gente? Não achei mesmo Acho que ele vai na vibe de vários aí Tipo Forever and Ever Que também é um floral delicado Ele vai, sabe? Nessas propostas assim Mas não que sejam parecidos No quesito fixação Ele durou na minha pele em torno de uma seis Sete arinhas Acho que ele durou um pouquinho menos Do que esse daqui Esse aqui dura um pouquinho mais Mas ele fica mais rente à pele E não exala tanto, tá? Ele dá uma exalada boa Logo que borrifa Mas é pouco E depois ele já vai ficando Aquele perfume mais rente à pele mesmo Depois que passa essa evoluçãozinha Que ele fica quietinho ali na pele Ele me lembra um cheirinho de roupa limpa também De roupa lavada Talvez com algum amaciante meio rosadinho Assim, algo desse tipo, sabe? Ele traz essa sensação também de limpeza De banho tomado De roupinha lavada mesmo Então é um perfume super usável Acho que dá pra usar o ano inteiro De manhã, à tarde, à noite Em qualquer temperatura ele vai ficar bem Acho que ele tende a agradar super fácil também Todas as idades Todos os estilos de mulher Dá pra usar em ambientes externos Em ambientes mais internos Pra ficar em casa também Achei super confortável pra ficar em casa Então assim, é um perfume muito delicado Muito fácil de agradar E muito versátil Vejo ele como um perfume versátil Assim, que vai combinar com tudo, sabe? E quem aí de repente curte perfumes Também mais intimistas Assim, mais que gostam de usar no dia a dia Pra trabalhar Ou até pra ir em festas Mas que seja aquele perfume mais Interno, né? Pra você sentir Ou pra quem vai te abraçar Sentir Esse também é uma proposta muito boa, tá? Nessa pegada mais rosinha Mais rosê, digamos assim Então super curti o Bergrafi Inspire Acho que com o olhinho Ele deve ficar show, tá gente? Ou então até com hidratantes Assim, que tenham mais ou menos Essa proposta cor de rosa Assim Então é um perfume super agradável Super fácil de agradar Indico sim Que testem Que consultem, né? Que vocês conseguirem testar Que eu acho que vale a pena testar Porque é um perfume realmente Muito fácil de agradar É aquele delicado Que a maioria gosta de ter Pelo menos um delicadinho assim, sabe? Então acho que vale a pena, ok? Então é isso, galera Isso que eu tenho pra contar Do Biografia Inspire Comparado com o querido Aqui, os dois são queridos Aqui da coleção, tá? Vocês vão ver Eu falo bastante deles ainda aqui Porque são perfumes que eu amo muito mesmo Esses dois aqui da Natura E é isso, galera Quem curtiu Quem já testou Deixa comentários aí pra mim Sobre ele Que eu vou adorar saber, ok? E é isso Quem curtiu Não deixa de dar aquele like Um beijão pra vocês Até os próximos vídeos Tchau, tchau